Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me deste Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um copre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música Eu nasci para te amar Fiz a versão aqui do Valdir Passa Tem várias versões Milionário José Rico Humberto de Meirinho Enfim, várias versões Mas como é um estilo dançante Eu fiz na versão do Valdir Passa É uma valsa Para ficar bem um estilo bem dançante Então vamos à videoaula de hoje Então vamos lá Mi maior Essa aqui é muito fácil de tocar Uma valsa O tempo dela é 167 Então bem tranquilo Inclusive esse ritmo de valsa A gente tem disponível para venda Se você quiser adquirir também Esse ritmo E várias pastas de ritmo Tanto ritmo como midis Como teclados mesmo A gente tem para venda também Os teclados programadinhos já Você pode comprar o teclado Totalmente programado Com esses ritmos legais aqui Pronto para bailar online Tá ok? Mas vamos lá a videoaula aqui Então começando aqui E aí Como é isso aqui A gente tem para venda também E aí 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 Essa parte aqui, você pode vir oitavado, sextavado aqui, né, ou, que é como eu mostrei ali, né, fica mais fácil de fazer, né, você pode definir aí, tá bom? De jeito bem simples pra tocar ela, né, a mão esquerda você já observou no começo ali como é que eu fiz as trocas, né, senão você pode voltar o vídeo e assistir, né, mas é bem tranquilo, o Mi, né, a gente pega nessa versão aqui, o Mi, o Sol sustenível e o Si, né, essas três notas aqui, a segunda, tá, é bem, bem, muito fácil de você fazer essas notas aqui, tá? Então é isso, gente, só praticar bastante que dá pra pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.